Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui da série X-Time pra vocês. E agora é a versão RX-5 S12, então um conjunto de 12 velocidades da série TSW, que é o X-Time na mesma empresa. Nesse caso aqui você vai dispor aí do câmbio traseiro, que vocês podem visualizar aqui. O queijo aí já projetado para uma coroa de 50 dentes, tranquilo. Vai dispor de um trocador bem estiloso da marca aí também. E aí você vai dispor do K7 1150 da fabricante. Lembrando que aqui no caso do K7, vou mostrar aqui pra vocês, ele é padrão Shimano, tá? Então não temos aquele problema, isso não do Free Hub, né? Fala, pô, mas minha roda não é padrão XD ou coisa do tipo. Então, você não vai ter problema aí com esse caso da série X-Time, tá? Esse kit vai apenas o câmbio traseiro, trocador dianteiro e K7, corrente é pedida separadamente, tá bom? Se você tiver interesse no kit ou quiser saber mais informações, não hesite em perguntar aqui no canal. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.